Música Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei acesso, atenção, te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver na luz deste mar De ambos em solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e lindo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Lava e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou liberar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim A gente chega de alma transparente A gente joga aberto e lindo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou liberar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Eu vou viver